Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sport Beleza. E antes de começarmos, só para recordar quem está aí desse lado da câmera, do outro lado, que podem ver todos os episódios do Sport Beleza no canal de YouTube do Maluco Beleza ou então no site e na app da Sport TV. E agora de forma muito natural, Filipe, eu vou fazer este aponte. Quem é o convidado de hoje? Quem é? Naturalíssimo. É Transmontano e sacou uma medalha em Tóquio. É para atleta? É assim que se diz? Para atleta? Eu acho que sim, mas já vamos confirmar. Ou será para... é para atleta? Eu acho que é para atleta, mas já confirmamos. E campeão da Europa de canoagem. Tem 40 anos, mas apenas 10 de carreira. Hoje temos connosco o grande, enorme Norberto Mourão. Vamos lá dar início? Sport Beleza está no ar. Norberto, alô, já cá está. Bem-vindo. Norberto Mourão, bem-vindo. Olá a todos, muito obrigado pelo convite. É para mim um orgulho poder estar aqui neste vosso programa fantástico. E para nós também um atleta medalhado nos Jogos Olímpicos. Mas já lá vamos. Norberto, antes de começarmos aqui pelo alinhamento normal do nosso programa, daqui a bocado vamos escavacar um bocadinho fotografias do teu Instagram, mas começaste a tua carreira aos 30 anos. Como é que é começar tão tarde uma carreira? De certa forma também acabas por mostrar que podes começar uma carreira ao mais alto nível até tão tarde. Eu acabei por começar a minha carreira no seguimento de um acidente que eu tive, vai fazer este mês 12 anos. Então a necessidade de voltar a ganhar força, em especial nos braços, fez-me procurar um desporto e foi na canoagem que eu descobri esse desporto e permitiu-me começar a evoluir bastante e a ajudar também na parte da reabilitação, que era esse o primeiro propósito de entrar no desporto e para me sentir motivado como quis entrar na parte da competição, para sentir que tinha ali objetivos e empenhar-me ao máximo. Então a canoagem surgiu dessa forma. Bem, incrível, não é? Tu vais para uma coisa para te reabilitar e de repente já és um competidor, já tens força suficiente, já és um desportista. Como é que tu olhavas, antes de estares na alta competição, para o desporto de alta competição? Já seguias, por exemplo, a canoagem? Eu lembro, por exemplo, no caso da canoagem, a primeira vez que eu vi uma prova foi nos Jogos Olímpicos. Por acaso foi uma prova do Emanuel Silva, quando ele tinha 18 anos, na sua primeira participação. Mas sempre gostei muito do desporto, sempre que dava Jogos Olímpicos ou Mundiais ou algo, o que fosse, eu sempre gostei muito de ver e fui sempre acompanhando na televisão, mas nunca me imaginei a ser eu a competir, a estar lá presente. E até ficarem amigos, porque sei que o Norberto, o Fernando Pimenta e o Emanuel Silva, vocês são amigos, costumam privar e tudo, mas já lá vamos, nós já lá vamos a essa parte. Vamos então, escreveu aqui um bocadinho o Instagram do Norberto. Temos aqui umas fotografias e gostávamos de tu comentar-se, estava em contextualizar-se as fotografias. Esta primeira? Esta foi depois da medalha em Tóquio, depois da final, foi uma das celebrações. Por acaso é uma das fotos que eu gosto mais e que parece que estou magra. Está ótimo. Mas foi um momento de felicidade, um agradecimento a todos, eu estava a olhar para o meu treinador, o Ivo, e toda a comitiva que lá estava possível, dentro das limitações que haviam, esteve lá alguns portugueses a acompanhar e aquilo foi um momento de festejo. Imaginaste há muitos anos, quando começaste, tu começaste primeiro no caiaque, depois trocaste para a canoagem, mas imaginaste há muitos anos que um dia serias medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos? Não, não, isso nunca me passou pela cabeça. Passou-me pela cabeça superar-me e tentar chegar o mais longe possível, e sempre foi para isso que treinei, sempre treinei como treino agora, mas só foi possível chegar a estes resultados a partir do momento em que mudei do caiaque para a canoa, por causa das questões das avaliações. Mas as medalhas estavam, na minha cabeça era muito difícil de algum dia chegar a elas, então uma medalha para a Olímpica era, não passava mesmo de todo pela cabeça. Que questões de avaliações eram essas que estavas a falar? São avaliações físicas, existem três classes, que eram no caiaque e na canoa, em que a classe mais baixa usa só braços, a classe intermédia que é a minha usa braços e tronco e a classe mais alta usa também as pernas. E no caiaque esse tipo de avaliações também inclui algum esforço das pernas, ou seja, quem as consegue usar mas não na totalidade, ou pelo menos tem bastantes limitações e acabam por ter vantagem em relação a mim que não as tenho. Embora se pense que a canoagem é só braços, mas não, o trabalho de pernas é fundamental na impulsão da canoa e eu estava em clara desvantagem para o resto dos meus adversários no caiaque e felizmente na canoa estamos a competir de forma mais justa. É bom para nós que não estamos habituados, não sabemos como é que as coisas se processam, percebermos como é que são feitas essas avaliações e como é que depois os desportistas também competem uns contra os outros, porque estávamos a discutir isso antes de entrar. Como é que é? Quais são as limitações físicas que te dão direito, entre aspas, a poder competir naquela modalidade sem que estejas em desvantagem em relação a outra pessoa que tenha outro tipo de limitação? Por isso é bom vermos isso esclarecido. Por isso, obrigada, Ana Orberto. Quando nós entramos numa modalidade, por exemplo, a canoagem está dedicada só à parte física, a parte mental ainda não é incluída, acaba por ser incluída em muitos outros desportos e na nossa começa a existir uma que é o K-Special, porque acaba por englobar todos os tipos de limitação a nível mental e isso. Na paracanoagem é só mesmo as questões físicas, então por isso nós fazemos uma avaliação, enviamos os relatórios médicos e isso tudo, somos avaliados por uma equipa especializada e depois somos enquadrados em cada uma das três classes. É pena serem só três classes porque acaba por haver sempre injustiça em alguns casos, mas para já é o que está e é assim. Eu, por exemplo, perdi este ano sempre contra o atleta do Brasil que, na opinião de todos, está mal avaliado, devia estar na classe acima, mas como é ali muito na parte baixa da classe de cima ou na minha, acabaram por o incluir na minha e é claramente injusto para quem está na minha. O atleta do Brasil tinha as pernas, certo? Sim, sim. Ele, supostamente, na minha classe não se usa as pernas e vê-se nas imagens do pódio que ele está lá de pé e se está de pé, se aguenta nas pernas é porque tem força e se tem força vai usá-las, de certeza. E nota-se claramente nas imagens. Muito bem. Obrigada, Norberto, pelo esclarecimento. Vamos à próxima fotografia. Uau! Aquaman! Quem é que fez esta montagem? Quem já aparecia aquela foto de há pouco. Sim. Mas será? Isto é uma... Diz, diz, diz. Uma das muitas brincadeiras do Ivo. Nós estamos sempre na brincadeira e ele gosta de fazer assim umas montagens de vez em quando. O Ivo é o treinador? Eu achei tão engraçado. Sim, é o meu treinador. Ok, sim. Eu achei tão engraçado e eu alinho sempre nas brincadeiras dele, assim como ele também vai alinhando nas minhas e achei muito interessante esta fotografia e por isso é que eu apostei. Esta fotografia quer dizer esta montagem. Foi o dia de treino no ginásio, não é? Como dizes ali na descrição. Sim, sim. Fazes muito ginásio o treino de... Cerca de três vezes por semana e na maior parte da época. Quando se começa a chegar mais perto das provas fazemos só duas, mas vou fazendo muitos treinos também de complemento, algo com elásticos, mobilidade e estamos fazendo no ginásio. Por falar em treino, tenho só aqui uma pergunta que eu acho que nos deve deixar a todos a pensar, está bem? Está aí a fotografia ainda do Aquaman? Conseguimos pôr? É porque os canoístas e os paracanoístas têm todos o tronco muito desenvolvido. A minha pergunta é, não fará também a Aquaman canoagem? Se calhar faz. No próximo filme saberemos. Vamos vê-lo fazer canoagem. Não consegui perceber, desculpe. Ah, o Rui estava a dizer que se calhar o Aquaman também faz canoagem, tendo em conta o corpo dele, o tronco. É possível, dado aquele desenvolvimento do tronco, é bem possível. Vamos lá ver o próximo. Pelo menos tinha aptidões físicas para isso. Exatamente, é isso. Bora lá à próxima fotografia. O que é que aconteceu aqui? Depois de um treino intenso. Esse foi um treino, um dos muitos que acabei completamente no limite. Há treinos em que nós acabamos assim e só dessa forma conseguimos evoluir. Então, a minha vontade no fim daquele treino era só sair do barco e deitar-me no chão. Ainda fiquei ali uns minutos deitados no chão. A recuperar. A recuperar porque somos mesmo levados ao limite. Mas também só dessa forma conseguimos evoluir. Por isso, o empenho é total, a dedicação é o máximo e é bom quando estes treinos acontecem. É claro que naquele momento sentimos-nos mal porque estamos completamente rastos, mas em seguida vêm uns momentos bons que vêm a recuperação e no treino a seguir já estamos ainda mais fortes. Tu tens um caiaque especializado para ti, porque o caiaque acaba por ter de ser a extensão do teu corpo. Aquele caiaque é especializado para ti? A única coisa que é adaptada para mim é o meu assento. É um assento moldado, uma adaptação. Inicialmente feita por uma universidade de Lisboa, esta é a Cielo. Entretanto, reduzimos peso. O Nel fez um trabalho fantástico na redução de peso. O Nel sempre presente. Sim, infelizmente temos o maior construtor de caiaques do mundo e sempre disponível para nos ajudar. E a minha canoa acaba por ser igual para todos, acaba por ser como se fosse um caiaque com um flutuador lateral. Isso é próprio da minha classe, que é uma classe que foi adaptada a partir de 2016, ou após o ciclo paralímpico de 2016, e acaba por ser um tipo de canoa que foi idealizada através das canoas polinésias e foi adaptada para a canoagem e tem tido um sucesso muito grande. Muito bem. A canoa polinésia que é a tal onde o Aquaman treina. Sim, de certeza absoluta. De certeza absoluta. Vamos à próxima foto. É dos tempos da pastelaria. Essa é uma das poucas fotografias que eu tenho na pastelaria. Tu eras pastelário, já não és? Sim, sim. Já não és? Já não. Ah, tens saudades. Eu fui pastelário, sim, algumas sim. Eu fui pastelário durante nove anos, até ao dia do acidente. Desde aí não voltei a fazer assim nada de especial, tirando a ajudar a minha mãe em casa quando ela precisa, até porque eu nem gosto nada de fazer bolos em casa, nunca gostei. E, no entanto, na pastelaria sempre gostei muito de fazer bolos e sempre me empenhei ao máximo, mas neste momento não posso voltar a ser pastelário, até porque eu fiquei reformado à profissão, mas é uma vida que eu gostei bastante e que guardo com bastante carinho. E qual é que era a tua especialidade? O caracol? Eu fazia tudo o que se come numa pastelaria normal, em Lisboa, todos aqueles bolos que se vai vendo nas montras, quer seja dos bolos normais para o pequeno almoço, lanche. E não tinhas um preferido para comer? Aquilo que tu estavas a fazer e a pensar, hum, eu quero que isto esteja pronto para comer um a seguir. A fazer e a comer era o sortido húngaro. Ah, também adoro. Era uma perdição. Agora, do outro tipo de bolos, o que eu sempre gostei mais é o xadrez. Ok. Sempre gostei muito. Que não é dos meus favoritos, confesso. Por acaso também não é dos meus. Normalmente não é muito amado o xadrez. Eu vou ali para o mil folhas, eu sou muito básico nisto dos bolos. Básico? É só o mais calórico, não é? Não, está cheio, mas é o clássico, é o mil folhas. Eu gosto do pastel de nata, sou muito básica também. Sim, muito portuguesa também, não é? Muito portuguesa, sim. Vamos lá à próxima fotografia. Isto é um remo? Isso é a minha pá. Foi uma oferta dessa empresa, que é a Gentex, que me patrocina. E entregaram-me essa este ano. Este ano acabaram por me dar duas, duas ou três este ano, já nem sei o certo. Sei que recebi essa primeira para experimentar, gostei bastante. Depois deram-me uma outra para levar para Tóquio, uma vez que eles não podiam lá estar. Iriam estar no Campeonato do Mundo de Juniors, esse o 23 que foi em Portugal e era mais rentável para eles, então acabaram por me dar uma outra. Mas é uma empresa que está sempre presente, sempre disponível para ajudar. Eu lembro, por exemplo, este ano tive um pequeno problema com a pá e tive de... Nesse dia não deu para treinar mais com ela, fui buscar a antiga. E, no entanto, nessa semana deslocaram-se, neste caso o revendedor da Gentex, deslocou-se de Vila do Conde, neste caso até mais acima, em gemeses até ao centro de alto rendimento em Montemor, para meter a pá em condições para treinar. E regressou uns dias depois, já com tudo finalizado e tudo preparado para nada falhar. E ter esse tipo de apoio é extraordinário. Os apoios estão a melhorar, Norberto, aos atletas paralímpicos? Sim, em termos de apoios materiais não falta nada. É claro que depois vai havendo outro tipo de apoios porque a vida de um atleta acaba muito rápido e temos de tentar que seja o mais rentável possível, mas por vezes há apoios que faltam muito. Sim, isso aí ainda falha muito em Portugal, esse apoio pós-carreira, vamos ver. Ainda para mais no desporto adaptado, eu já estou com 40 anos, só agora que eu começo a ter resultados, mas a maioria dos atletas do desporto adaptado começa muito tarde, até porque a maioria foi de um acidente ou algum tipo de problema de saúde que levou a acontecer algum tipo de limitação para a vida toda e só nessas alturas é que se começam a enverdar pelo caminho do desporto. Foi o que acabou por acontecer comigo e acontece com muitos, por isso a faixa etária que pratica desporto acaba por ser muito alta nos Paralímpicos. E é importante dar seguimento e haver alguma estabilidade. Qual é que é a longevidade de um atleta paralímpico no caso da paracanoagem? Por exemplo, o pico de carreira. Aqui é 40 anos, 42, 43? Mais ou menos entre os 35 e os 40, mais ou menos os adversários da topo que eu tenho. O atleta que ganhou tem 36, outros brasileiros 36, 37, existem alguns com 38, 39, 40. A ter grandes resultados possivelmente até aos 32, 33, 42, 43. Ah, mas tu vens aqui contrariar a estatística, Norberto. Começaste agora com medalhas, vai ser até aos 60 pelo menos, estamos a contar com isso. Enquanto houver força é para continuar. Vamos lá. E falávamos há pouco, o Rui falava há pouco de seres amigos, do Fernando Pimenta e do Emanuel. O Fernando que ganhou mais um ouro também. Vocês costumam partilhar dicas ou as técnicas de canoagem e paracanoagem não são bem idênticas? Acaba por ser tudo muito parecido, a única diferença, por exemplo, no meu caso, como a canoa é completamente diferente do que faz o Pimenta ou do que faz o Emanuel Silva, mas acaba por ser um pouco mais semelhante do que faz o Hélder Silva, ou o Marca Pura, ou o Bruno Afonso, que são atletas da canoa e lembro-me de treinar muitas vezes com o Hélder Silva quando ele estava em Montemora e dar-me algumas dicas para a canoa. No caso do caiaque acaba por ser um tipo de pagueada diferente, mas vamos falando bastante sempre que eles estão presentes em Montemora. Eles nem sempre estão lá, por isso não estamos assim tantas vezes juntos, porque eu estou lá sempre presente e eles vão estagiando por fora. Mas existe uma relação muito boa com todos e somos, acima de tudo, somos uma equipa e trabalhamos todos para o mesmo, trabalhamos todos para honrar as coisas nacionais. Porquê que não estagias fora, Norberto? É porque não queres ou não existe essa possibilidade? Este ano estagiei três vezes no Algarve, nem sempre existe verbas, até porque eu estou o ano todo em Montemora e isso já tem alguns custos para a federação e nem todos os títulos onde nós podemos estagiar são acessíveis ou são aquilo que nós pretendemos. Por acaso no Algarve ia de encontro daquilo que nós queríamos, água salgada e calor. Sim. Mas, por exemplo, o Pimenta costuma treinar muitas vezes em avis, mas não é acessível para nós, por isso também optamos por não ir para lá. O Emmanuel Silva muitas vezes treina com o K4 no Jerez, ainda não chegámos a ir até lá. Já pensámos, mas também em termos de alojamento, nem sempre é fácil arranjar um alojamento acessível e depois que os acessos estejam os ideais para as cadeiras. Por isso vamos ficando ali por Montemora e de vez em quando vamos a outros lados. Pois ainda há essa dificuldade, não é? As acessibilidades todas que tu depois tens de ter. Sim, tens de pensar nisso também, não é? Norberto, depois do acidente em 2009 que te roubou as pernas, porquê é que o desporto que tu optas é a canoagem? Tu decidiste. Porquê? Em 2019. Em 2009, porquê é que tu optas pela canoagem e não o desporto? Assim, o meu objetivo foi sempre fortalecer os braços e por isso pensei em dois desportos, que seria o remo ou a canoagem. E através de uma antiga atleta para a canoagem nacional, a Carla Ferreira, que tinha paralisia cerebral, ela falou-me de um evento que ia haver em Sesimbra, que era de canoagem de mergulho adaptado, eu quando fui a esse evento fui só com o intuito de experimentar a canoagem, tive a sorte de ser já com o meu treinador, o Ivo Kendera, e gostei bastante e depois comecei a treinar com regularidade a partir de janeiro de 2011. Esse evento foi em setembro de 2010, na altura já tinha comprado carro, mas ainda não tinha chegado ao carro, porque nós temos de encomendar e aguardar o tempo, e a partir de janeiro então já tinha carro e comecei a treinar numa fase inicial só ao sábado, ia fazer fisioterapia durante os 5 dias da semana e à medida fui reduzindo o número de dias de fisioterapia, fui aumentando o número de dias de canoagem, mas o intuito era mesmo fortalecer os braços e ajudar na reabilitação. Não tinhas nenhuma ligação ao desporto antes do acidente, pois não? Era o básico tipo de português, ir jogar à bola com os amigos na rua. Mas não fazias ginásio, não te interessaste? Andei lá uns tempos no ginásio. Como todos os portugueses também, pagavas e não ias, não é? Paguei a joia e agora falava duas ou três vezes e fiz. Muito bem. O teu lema é fazer tudo o que fazia antes. Como é que se consegue? Como é que se consegue essa força mental? É trabalho? É treino? É o quê? Basicamente é olhar em frente e lutar pelos objetivos. Eu disse isso muitas vezes a seguir ao acidente, que queria voltar a fazer tudo o que fazia antes. Então fiz ali um corte com o passado e comecei-me a focar no que vinha para a frente. E o que vinha para a frente era exatamente isso, voltar a fazer tudo o que fazia antes. Era voltar a andar, consigo através das próteses, embora não as use, porque não é prático, não é cómodo. E eu com a cadeira de rodas consigo melhorar, se é muito mais rápido. Mas consegui fazer tudo o que fazia antes e acaba por fazer até mais coisas e ter uma vida mais preenchida. Mas essa influência também familiar, a influência de não desistir, porque tu vens de famílias com origens muito humildes, lutadoras, foi também a tua família que te incutiu, porque a ideia que nós temos é que tu nunca baixaste os teus braços, nunca tiveste sequer aquela fase depois do acidente, aquela fase mais amargurada, porque é a mim, porque é que isto me aconteceu. Assim que tu acordas, aquilo que tu dizes em algumas entrevistas é, ok, bola para a frente, levantar a cabeça e vamos embora. Essa influência é também familiar? Sim, como disseste há pouco, eu venho de uma família bastante humilde, eu nasci em Vila Real e fui para Lisboa com 3 anos, vivemos numa casa muitos anos sem condições, os meus pais não tinham forma de nos dar muitas vezes aquilo que nós pretendíamos e nós sempre fomos compreendendo e sempre fomos lutando pelas coisas, por isso sempre estive habituado a ter pouco e a trabalhar para conseguir as coisas. E acaba por ser essa educação que os meus pais me deram, essa vontade de enfrentar as coisas e de superar e vencer na vida, que após o acidente acabei por fazer o mesmo, olhar para a frente e esquecer tudo o que estava para trás, porque recordei e recordo com muito carinho tudo o que vivi para trás, mas a vida mudou e sigo em frente e só olho mesmo para os objetivos e para as coisas boas e quando existem coisas más é aprender com elas para conseguir evoluir e seguir em frente. Por isso, toda a minha vida sempre aprendi então a superar as dificuldades e a lutar para conseguir evoluir e é isso que continuo a fazer. E há quem diga que mesmo depois de uma situação dramática há sempre qualquer coisa de positivo que nós conseguimos tirar disso. O que é que tu tiraste? Muita coisa. Para já, as pessoas que me rodeiam começaram a perceber como é que eu era, porque sempre fui muito reservado e comecei a falar mais e muitas pessoas começaram a conhecer como é que eu realmente era. Depois também o que tiro do bom é a força e o querer agarrar todas as oportunidades e entregar-me ao máximo a elas. Já o fazia na pastelaria que me empenhava ao máximo, mas agora acaba por se notar muito mais e sensivelmente é isso, é olhar, aprender e seguir em frente. Isso vai acontecendo com tudo e aconteceu muitas vezes ao longo desta carreira na canoagem que tive muitos momentos maus, em que aprendi muito com todos esses momentos maus até conseguir chegar a estes momentos que temos vivido agora. Fazes de cada dificuldade uma oportunidade, não é Norberto? Vamos agora ouvir algumas das perguntas que foram feitas no Instagram dos seguidores do Sport Beleza. A Catarina Moreira vai ler as perguntas. Olá Catarina. Olá, olá Norberto, Filipe e Rui. Ricardo V129 pergunta qual é a sensação de ganhar uma medalha nos Paralímpicos? É algo extraordinário e se calhar eu não aproveitei tanto aquele momento de vencer a medalha por causa da pressão que existia do acreditar, porque todas as pessoas acreditavam que eu ia à medalha e todas as pessoas diziam que o que interessa é a medalha, não interessa a cor. Então quando eu ganhei a medalha custou muito, fui mesmo ao limite e quando olhei para o lado até pensei que não tinha vencido. Então o primeiro sentimento ao ver o meu nome em terceiro lugar na medalha de bronze foi de alívio e não foi aquela festa. A festa acabou por ser depois, mas a pressão era tanta que eu acabei por sentir ali um alívio e ainda não, se calhar ainda não desfrutei ao certo ou ainda não tenha no céu exata do que consegui alcançar no meu dia. Ainda estás a descansar daquele dia. Sim, sim, sem dúvida, porque a pressão era demasiada para todos os atletas Paralímpicos e as coisas nem todas estavam a correr bem. Estavam a aparecer muitos quartos lugares e estavam a faltar as medalhas e eu felizmente consegui. E fazes-te sempre acompanhar por uma das medalhas, eu acho que é a de bronze, ganhaste nos Jogos Paralímpicos, numa das tuas cadeiras, por acaso não tens aí a medalha, não? Por acaso tenho aqui as quatro que ganhei esta época. Queremos ver. Queremos ver, como é óbvio. Nunca vi tão perto, apesar de ser por zoom. Exato. Ter aqui as quatro em que tenho esta primeira de prata, da Taça do Mundo, era uma prova que para mim não me ia dizer muito, porque não me contava para nada, eu já tinha a vaga, mas era uma prova muito importante para o resto da equipa, nomeadamente para o Floriano e para o Alex, porque havia a possibilidade de se conquistar mais uma vaga, infelizmente Portugal só podia ter mais uma e nós tínhamos dois atletas de excelente nível para conseguir duas vagas, mas só pudemos conquistar uma, mas foi uma prova que deu para avaliar o meu nível e também o nível dos meus adversários e consegui um segundo lugar que foi extraordinário. Em seguida tenho esta aqui, campeão europeu, que eu ia com muita confiança para esta prova, porque foi relativamente pouco tempo depois da Taça do Mundo e eu na Taça do Mundo fiquei à frente de todos os atletas europeus, por isso estava confiante, estávamos a treinar muito bem, a evoluir e felizmente consegui sagrar-me campeão europeu. Depois veio então a desejada, a mais bonita delas todas, mais valiosa, que é... Bem bonita, chega só um bocadinho mais para trás, isso, exato, mais, 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 é que ela brilha muito, sei se é bronze verdadeiro. Talvez assim, ela pelo menos é pesada. Tem ar disso. Pesa 450 gramas, é muito pesada mesmo. Ah, Norberto, desculpa a pergunta meio indiscreta, mas quanto é que se ganha em dinheiro quando se ganha uma medalha de bronze? Assim, nós atualmente temos, desde que entrou o Presidente da República, o Marcelo, fez questão de igualar quer as bolsas, quer os prémios. No ano que entrou, igualou logo os prémios e mais tarde, aos poucos, foi aumentando as bolsas e também já neste momento estamos iguais aos olímpicos, por isso também estes prémios são iguais e esta medalha de bronze vale 20 mil euros. Muito bem. Boa, boa, na fazida, grande Marcelo, exatamente. Sim, sim. Pois, eu sabia que nos Paralímpicos eram os 20 mil, mas assim, os Paralímpicos é igual. Muito bem. A última, agora, que é a mais presente, mais para trás, para não brilhar. Acho que sim vemos melhor. Ela está muito polida. É de prata. É de ouro. Não, também é de bronze. Ah, é de bronze. Infelizmente é só bronze, foi a última, no campeonato do mundo. O ouro está para vir, o ouro está para vir. Sim, calma, lá chegaremos, Roberto. Já estava completamente no limite. Muito bem. E ir à medalha foi uma satisfação enorme. Eu já não sabia o que é que conseguia resistir ainda. Quando estava a alinhar para aquela prova eu sentia que hoje se calhar já não vai dar porque já não há força, mas felizmente ainda deu para aguentar e consegui mais uma medalha para Portugal. Ao todo tu sabes quantas medalhas é que já ganhaste? Internacionais são oito. Duas de ouro, três de prata e três de bronze. Já viste. E isso tudo em dez anos de carreira. É incrível. Sim. E podemos resumir isso desde que me dei para a canoa, desde 2019 até agora. Ainda há gavetas para isto tudo? Fica a pergunta no ar, não é? Uau, tudo isto nos últimos dois anos. Vamos lá, vamos à próxima pergunta. Catarina. A renda sempre espaço. O Apollon Kiel Rodrigues pergunta paixões para lá da canoagem. Sempre gostei muito de desporto. Adoro desporto. Por exemplo, adoro também fotografia. Cheguei a comprar uma máquina até bastante boa, mas não é prática andar com ela na cadeira. Por isso eu acabo por fazer muitas fotografias agora com o telemóvel, mas gosto muito da fotografia, de viajar e de canoagem. E o desporto em geral. Está respondido. Vamos à última pergunta, Catarina. O António Guiapato pergunta onde falta investir para podermos ter um desporto adaptado e paralímpico melhor em Portugal? Ui, deve ser em muito sítio ainda. Eu acho que o desporto em nacional, e não é só o paralímpico, também o olímpico, sofre muito ali na faixa etária dos 18 a 9, 20 anos. A altura onde existe um grande abandono do desporto, porque as pessoas precisam de ir trabalhar, precisam de estudar, precisam de se fazer à vida. E então nessa altura acaba por haver um abandono bastante grande e nós tivemos já excelentes atletas, por exemplo, vou falar naturalmente da canoagem. Já tivemos atletas campeões do mundo, vice-campeões europeus, que neste momento abdicaram mesmo da canoagem e já nem sequer treinam de forma regular, nem sequer os campeonatos nacionais fazem. Isto porque não existe apoio nessas idades, ou pelo menos não existe ali uma forma de compensar a nível financeiro que lhes permita continuar empenhados no que gostam de fazer. Isto acontece com muitos atletas, ou têm uma família por trás a suportar, ou então acabam por abdicar muitas vezes, ou então o nível baixa drasticamente e por isso é muito difícil renovar as seleções, neste caso da canoagem. No desporto adaptado, acaba por acontecer mais ou menos o mesmo, mas também é importante as pessoas que têm algum tipo de limitação não olharem para o desporto adaptado como se fosse algo pregerativo. Eu vejo, por exemplo, um atleta espanhol que sempre fez canoagem, que tem uma limitação mínima e ele olha para a canoagem como uma possibilidade de ganhar algo na vida e quanto mais não seja, sentir-se útil. Ele sempre fez canoagem e agora é um dos melhores atletas do mundo na para a canoagem e uma limitação muito reduzida e nós em Portugal não conseguimos ter muitos atletas na classe onde as limitações são mais baixas. E o que também vejo muito é que em muitos desportos, como por exemplo o básquet, o handball ou o rugby, os atletas são muitas vezes os mesmos que acabam por ir aos vários desportos. Isso porque parece que as pessoas não gostam de vir para o desporto ou não veem no desporto uma possibilidade de melhorar claramente a sua vida, quer seja em termos de força, de mobilidade e também nas transferências porque eu para ir para o barco tenho de passar para o chão e subir e passar para o barco, depois volto para o chão e volto para a cadeira, acontece comigo, acontece com o Alex, acontece com o Floriano e principalmente o Alex e o Floriano ganharam muita mobilidade, ganharam muito equilíbrio e é muito mais fácil de subir e fazer uma vida muito mais ativa. Então é importante as pessoas virem para o desporto e olhar e agarrar as oportunidades porque o desporto para o Olímpico acaba por ser uma porta que está ali aberta e que poucas pessoas aproveitam para se empenhar. E que é uma porta também de ajuda à própria recuperação, portanto é um dois em um aqui. Exatamente, achas em tudo. Achas que também esse facto de as pessoas não irem para o desporto depois de terem essas limitações está relacionado a se calhar com a forma como os portugueses ainda olham para o desporto em pessoas que têm limitações, não é? Há uma certa... essas pessoas ficam constrangidas ou sentem-se envergonhadas, achas que isso acontece? Eu penso que sim. Eu acho que é importante nós tentarmos ser o mais felizes possível e aproveitarmos as oportunidades. E infelizmente existem muitas pessoas ou têm receio ou também existe muito desconhecimento porque nem sempre se sabe onde é que existe determinado desporto ou se nessa zona do país existe que tipo de desporto é que se pode praticar. Isso acaba por ser um trabalho que tem de ser feito a nível superior do Comitê Prolímpico e desse tipo de instituições e das federações. Dizeram, olha, nesta zona do país existe... Roberto, os troços de companhia, estamos aí a ver no... Desculpa, estávamos a ver a mosca. De repente estávamos aqui a desconcentrar, trouxeste companhia hoje. Não foram só as medalhas, é a mosca também. E ela não quer sair, é o cheiro das medalhas, Norberto, ela também quer. Ela também quer. Norte do país é mesmo isso, existem muitas moscas. É a natureza, é a natureza, a dar-se a melhor. Exatamente. Olha, segue, desculpa lá, desculpa lá. Desculpa, desculpa. Desculpa, exato. Diz, diz o que é que estávamos a dizer. Não, não, não há problema. Mas, como eu estava a dizer, é importante que as pessoas também saibam que tipo de desportes é que podem praticar ou onde é que os podem praticar. E também aqueles que se adaptam mais à sua condição física. Sim. Por isso, eu acho que é preciso haver essa divulgação, é preciso mostrar, é preciso sair à rua, fazer eventos. É preciso haver essa divulgação também, não é? Exatamente. Porque as pessoas não sabem, mas muitas vezes, se calhar, também não estão assim tão próximo desses sítios, não é? Não há tantos como devia haver. E têm que se promover. E que conselhos é que tu tens para essas pessoas, Norberto? Que querem começar no desporto paralímpico. Que conselhos é que tu tens para essas pessoas? Que querem começar e não sabem como, nem por onde. Acima de tudo, acho que primeiro tem de haver uma pesquisa. Se eu estou interessado, eu por exemplo, eu estava interessado em praticar canoagem e fui em busca dessa experiência. Tive a sorte de ter conversa pelo Facebook com a Carla Ferreira, ela disse-me daquele evento. E então fui eu que fui à procura e eu vivia em Camarato, vivi lá há 37 anos e comecei a treinar no Montijo. Eram 30 quilómetros para cada lado. Não é assim a coisa mais fácil porque ir e voltar dava 60 quilómetros e cada vez que eu ia treinar acabava-me parecer 3 horas do meu dia que acabava por estar ocupada. No meu caso eu sentia como uma ocupação e empinhava-me nisso e gostei sempre muito disso. Mas aquilo não te deu logo retorno, não é? Não, não. Só começou a dar retorno a partir de 2019. E é importante as pessoas terem noção que o primeiro retorno que existe é o retorno físico, é a nossa condição física, começarmos a sentir-nos melhor, a sentir-nos mais fortes, mais móveis e ajuda em tudo o que é para o nosso dia-a-dia. Facilita-nos bastante a vida, termos mais força, mais agilidade. Tu acabaste por ganhar... Diz, 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 diz. O retorno financeiro, quando se vai à procura do retorno financeiro, temos de ser dos melhores do mundo, ou seja, só a partir do momento em que integramos um projeto paraolímpico é que começa a haver o retorno financeiro e começa a haver mais apoios. Até lá tem de ser um investimento em nós próprios, mas é importante nós sentirmos bem com nós próprios e a nível de saúde o retorno é imediato. E eu acho que isso é extensível a tudo, não é? Sim, claro. Nós não podemos ir logo de início à procura do retorno financeiro. Claro, tudo o que faças na vida, é claro. Exato. Norberto, acabaste por ganhar agora há pouco tempo uma medalha nos mundiais de Copenhaga, medalha de bronze. Estavas a chover um bocadinho. A chuva tem influência na prova ou não? Estava a chover bastante mesmo. Bem de ilúvio. Não tem influência nenhuma. A única coisa que tem influência é o vento. Quando existe muito vento, por norma, pode criar ondulação. E isso dificulta na direcção dos barcos, quer seja caiaque, quer seja canoa. E se for vento lateral é um martírio. Só para fecharmos esta parte, projetos para o futuro. Nós sabemos que fizeste um curso de árbitro de canoagem, não foi? Sim, fiz o curso de árbitro de canoagem. Que, entretanto, por causa das provas, acabei por não arbitrar mais prova nenhuma. Mas fiz também o curso de treinador. Que esta semana e na próxima quero finalizar o relatório de curso que é para integrar e finalizar dessa forma o curso de treinador de grau 1. Mas o futuro não passa por aí, de forma imediata. Passa por continuar a treinar, começar a preparar a próxima época a partir de novembro. E com os olhos postos em Paris 2024. E enquanto houver força irá ser Los Angeles, irá ser o que vier a seguir. Até aos 70 anos, não queremos menos. É o que tu estavas a dizer ainda há bocado, é contrariar as estatísticas. Contrariar as estatísticas todas. Bom, vamos aqui ao nosso desafio, Filipe. Vamos, temos um desafio para ti, Norberto, para terminar esta entrevista. E o desafio está ligado, claro, à pastelaria, que é a tua anterior profissão. Então, nós achámos que ias ter que tentar adivinhar o nome destas iguarias de pastelaria que te vamos mostrar. Nós mostramos-te em fotografia e tu tens que nos dizer o que é. Será que é um croissant? Será que é um pastel de nata? Nós temos os mais difíceis, atenção. São 20 bolos no total. E depois temos um resultado final. Sim, eu já estive aqui a ver, adivinhava 4, 5, no máximo. Depois também eu, também eu. Então vamos lá, temos aqui as fotografias. Não vai ser fácil. Não vai, de certeza. Vamos lá, primeiro. Fazer a pastelaria normal. Ora, isso é um descenso. Ai, pronto. Cheque, tinto. Já percebi que ele vai acertar tudo. Vamos lá. Não, isso é um bolo de arroz. Está certo. Duas, próximo. Um palmiere recheado. Muito bem. Isso são tigeladas. Oh meu Deus, ele é ótimo. Sim. Isso é um jesuíta com capa. Até agora 5,5. Até vem com a capa e tudo. É pá, esse aí é qualquer coisa aí com doce de torres, mas não consigo perceber ao certo. Por acaso a fotografia podia estar mais explícita porque não se vê até ao fim. Eu acho que se visses assim o doce completo, sabias. Eu vou-te ser sincero, nunca tinha visto este bolo. Eu vou dar uma pista. Eu como sempre isto quando vou a Braga. Pois, eu nunca fui a Braga. Está pronto. Eu fui uma vez de passagem. Temos aqui uma falha, é uma cornucópia. Sim. Próximo. Também chegava a fazer, mas fazia com chantilly. Pronto. Isso acaba por ser uma espécie de um chenzo, o que podemos chamar rio, porque é com chocolate. Se bem que o rio era em formato de rio, e nesse caso a massa é a mesma, que é a pata choux coberta com chocolate e no interior, de certeza, se for como acho que eu fazia, é com doce com creme pasteleiro. Bem, depois desta explicação tão científica eu não consigo devidar. Nós temos aqui outro nome. Temos é clare. Nós temos o é clare, mas de calhar tudo o que tu disseste está certo. Sim, mas com cobertura. Pronto. É isso. Pronto, está certo. Muda-se o nome, mas é a mesma coisa. Os compridos são os é clare. Exato. Ora, isto aqui eu costumava fazer em formato de castanha, que eram as castanhas de aoves. Vale igual. Muito bem. Next. Já vamos no nono. Olha. O teu favorito. Claro, nós está o meu. O teu favorito, muito bom. Se bem como eu era só com duas cores, esse tem três. Este deve ser ótimo. Este é o meu favorito. Este é o vosso, o meu folhas. Próximo Que tem a cobertura de fondant Este aqui Tem a cobertura de fondant Daquele tipo de panics Que se usa Que é uma espécie de um travesseiro De chocolate ou algo assim Sim Em algumas zonas do país diz-se napolitana Em algumas zonas do país diz-se napolitana Exato, mas está certo, sim Próximo Não fazia isto Isso é um dos mointos que eu fazia da pastelaria normal O nome acerto, não sei Mas posso-vos dizer que é com massa de brioche Quando ele não sabe o nome Sabe exatamente como é que ele é feito É o argentino É o argentino Aceitamos Eu também não sei Eu nunca tem isto O que eu fazia era tranças Eu acho que a trança é feita da mesma forma Pronto, então vamos aceitar Até agora só temos uma errada Essa então é a explicação De há bocado que é um rinho Que há bocado era um eclair e agora é um rinho Exato Mas a massa é a mesma O feitinho aqui é um pouco diferente Esse aí acaba de ser aquelas tranças Que eu falava há pouco Mas bem que esta aqui não parece ser De massa de brioche Parece ser um pouco mais parecido Com aquela massa de croissant Folhada, não é? Um pouco como aquela Sim Um pouco como aquela Napolitana de chocolate Há pouco Só adorei isto É a trança Este aqui eu apanhava muitos canaviões Isto é um caracol Nunca gostei de caracol Deste, dos outros gosto Este Isto é tudo muito branco Não dá para perceber Eu não sabia, eu não conhecia isto Não faço ideia Eu não faço ideia de onde é que isto é Parece-me um sonho deformado Ou um Dom Rodrigo congelado Parece-me ter ali um pouco de fios de ovos Mas é muito branco Não dá para perceber exatamente Aqui diz que é um pingo de tocha Ah, eu nunca fiz disso Também não Pronto, duas erradas Duas erradas, pronto Próximo Deve ser típico de alguma região Exato Este é mais do mesmo Isto aqui O nome não sei Mas dá para ver que é Parece-me um vulcão Que é creme Creme de doze ovos rios Que é o mesmo que usado Nas castelhas De ovos E com um bocadinho de fios de ovos Mas o nome não sei Isto pela explicação do Norberto Parece-me tudo muito igual Só muda a forma, não é? É, já percebemos que na pastelaria portuguesa Exato Leva tudo a mesma coisa Depois mudas o formato Chama-se afugueado Afugueado Também é típico de uma região qualquer Este Também não conhecia Este aqui Poucas vezes fiz este O nome ao certo Já não me recordo Mas fiz algumas vezes Isto aqui parece-me ser De uma massa folhada E por dentro Por norma Que costumávamos meter Doce de gila Sim Mas o nome não sei É o nome do país africano, não é? É um Trinitá Ah, sim É um país africano Não, Trinidad e Tobago Era uma piadinha só Mas não é em África Não é? Sim Não é em África É nas Caraíbas É nas Caraíbas Sim Pronto Grandes atletas Olha, zero pontos Zero pontos para o Rui E esta geografia Marco, depois corta isto Só chavou Este é chamado de pata de viado Que não é mais do que uma torta Enrolada e depois mete-se este creme E um bocadinho de canela Com o coco depois à volta Com o coco ralado Ah, eu estou a adorar Não conhecia Mas adoro a pata de viado já E depois é molhado numa calda Ai, isto é ótimo Isto aqui Isto aqui acaba de ser um travesseiro Que isto é uma massa Uma massa doce Um pouco parecida com a massa das bolachas Isto é típico de onde? Depois enrolada um bocadinho de creme Santarém Isto é típico de Santarém O nome não sei É o Pampilho Ah, não conhecia É típico de Santarém, acho eu Santarém que fica em Ásia Na Ásia, certo? Fica na Ásia, certo? É Santarém, Ásia, certo? Ok Então eu acho que pelas minhas contas Foram 17 Foram? 17 Portanto, se você adivinhaste 17 Significa que ainda lhe dás muito forte na pastelaria Confirmamos Muitos parabéns Ainda me lembro de algumas coisas De algumas? Muitas? Algumas Eu acho que podias ir lá a casa no Natal Fazer todas as iguarias para a mesa de Natal Passa pela minha primeira, Norberto Contamos contigo Por acaso, as coisas que eu ainda vou fazendo Ainda é no Natal Quando faço os sonhos Que é algo que a minha família Eles gostam e nem todos conseguem fazer bem E então eu faço Vou fazendo de vez em quando De vez em quando Quer dizer, só no Natal faço os sonhos Então assim, muito rapidamente Qual é o segredo para fazer bons sonhos? Acima de tudo é não ter medo de gastar ovos Porque a massa tem de ficar mole E tem de ficar brilhante Ok, não ter medo de gastar ovos E muitas vezes as pessoas parecem que Ah, a receita diz que era 6 ovos E eles falam, não vou estar a meter 8 ou 9 ovos Anda aqui a minha amiga mosca Está a ouvir falar em comida, é normal Norberto, Norberto, muito obrigado Então o segredo é mesmo não ter medo de gastar ovos É isso, pôr os ovos todos Fica, ficamos com esta Olha, e obrigado Obrigada Norberto Acho que foi uma inspiração não só para nós Muito obrigado Mas para muitas pessoas Muito obrigado, gostamos muito Norberto E boa sorte Muito obrigado E obrigado pela oportunidade Não vale, não é isso Não vale deixar a canoagem pelo menos antes dos 70 Assim, contrariado mais uma vez Estamos cá para estar É isso Obrigada Norberto Um abraço Norberto Tchau, tchau E nós, foi mais um, não foi? Foi mais um, pois é Vemo-nos na próxima semana Já sabem que podem acompanhar sempre o Sport Beleza No nosso canal do Youtube O canal do Maluco Beleza Também na app da Sport TV Ou no site da Sport TV Até para a semana